Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Falou Rebezinho, troca. Primeiramente, deixa o like e se inscreve no canal aí pra dar aquela ajudada, beleza? Rapaziada, hoje eu vou estar aí ensinando vocês como suspender o mobilador, beleza? Igual no PC, tem o internet que não sabe e tal, beleza? Rapaziada, eu uso panda, eu não uso o outro aplicativo, tá? Eu não sei como é o outro aplicativo, como botar pra suspender, ok? Eu vou estar ensinando aqui, vou entrar aqui no treinamento, troca. Eu vou estar ensinando aqui no treinamento, vou estar mostrando pra vocês tudo, beleza? Rapaziada, minha tela está esticada, beleza? Só pra dar aquela avisada pra vocês e tudo mais, beleza? Só bate. Sumiu. Rapaziada, suspender é o que, né? Essa seta aqui, ó. O mobilador faz toda hora, você vai ter que suspender o mouse. Não tem como tu não suspender o mouse, tá? Porque a acessibilidade muda totalmente do nada, beleza? Quando tu vê que a tua acessibilidade está mudada, tu vai ter que suspender. Então eu vou estar ensinando vocês, beleza? Rapaziada, olha só. Essa parada aqui é... No aplicativo do panda, beleza? Tu clica aqui, tu vem aqui no... Nesse bagulhinho de desconfiguração dele, entendeu? Vai ter esse bagulho aqui embaixo. O teu acho que vai estar no mouse 2. Mas o que tu faz? Tu vem aqui e aperta F1. Tá ligado? Aperta F1, tu vai aparecer o mouse, ó. Saiu o mouse. Ó, tá com o mouse aqui. Saiu o mouse. Voltou o mouse. Saiu o mouse, beleza? Aí tu vai ter que ficar aqui, apertando F1, quando a tua acessibilidade mudar, tu tá o 360, ó. Pra pegar até F1, ó. Quase não dá pra fazer o mouse, tá ligado? Ó. Entendeu? Tu vai ter que ficar apertando F1, quando a tua acessibilidade mudar. Não é a minha, a minha do nada mudou, ó. Tu vai apertar F1 de novo e vai. Entendeu? Se tu tá entrando no treinamento aqui, você vê. A sensibilidade da 12 mudou, não sei como mudou, mano. Tá muito, muito medo do 12. Tá, eu vou estar mostrando aí pra vocês a sensibilidade, tá? Olha, minha configuração, beleza? Tá no vídeo aí. Meu aí explicando a sensibilidade, beleza? Ó. Mudou, mudou. Aperta F1, tua 360. Não, não, deu só a pista nesse cara. A sensibilidade tá muito ruim, beleza? Puta porra! Ai! Hahaha! Desculpa, tua aperta, a sensibilidade tá muito ruim, tá? Aí, eu digo assim, tu tá vendo no treinamento 360, porque tem que mudar toda hora, entendeu? Tá, pelo menos, a sensibilidade tá muito ruim, tem que mudar a sensibilidade, mas, como você vê, tem que estar 360 da hora, tá? Tá, pelo menos, a sensibilidade tá muito ruim. Ah! Tá, pelo menos, pode ser 360. E aí! Caralho! O que eu vou fazer? Você vai ter que dar F1 toda hora, entendeu? Tá ruim, pai? Você vai ter que dar F1 toda hora Porque tu vai ter que dar F1 toda hora Porque tu vai ter que dar F1 toda hora O mobilador é muito diferente Porque ele não buga muito Eu não sei outras coisas Eu vou tentar dar mais informações pra vocês, tá ligado? De mapeadores Eu vou estar vestido também Tem que colocar uma coisa nova Se tiver algo melhor que o fã da mouse Eu vou ter que usar Pensa rapaziada Se eu escolher a mouse é isso Tá? Estou explicando mais uma vez aí pra vocês que não perceberam Mas aqui ó Só aperta F1 e salta 360 F1 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 360 Transcrição e Legendas Pedro Negri